Se vozes humanas podem soar tão lindas, o que soam os anjos quando cantam? Eu gostaria de desejar a vocês umas calorosas boas-vindas. E também aqueles que se conectam pela internet nesta noite. Eu agradeço a Deus por vocês estarem presentes conosco em espírito e oro para que vocês recebam a mesma bênção que nós estamos recebendo aqui esta noite. Finalmente, chegou o sábado. Para nós aqui, acho que nos últimos dias se sentaram um pouco como o sábado também. E para nós aqui, os últimos dias tiveram uma sensação de sábado, de certa forma. Mas para aqueles que se conectam pela internet, vocês vão sentir uma bênção especial porque muitos de vocês estão trabalhando pela semana e já estão vindo de trabalho agora. Vocês vão sentir uma bênção especial porque a maioria tem estado a trabalhar ao longo da semana e talvez alguns chegaram em casa agora há pouco. Nós somos realmente abençoados por termos um dia de descanso garantido a cada semana. Quando eu costumava trabalhar e eu tinha o meu negócio lá no meu país, eu não me importava de ter que trabalhar nove, dez, até doze horas durante a semana. Porque eu sabia que tinha um dia garantido que eu não precisava trabalhar. O sábado verdadeiramente é uma maravilhosa bênção. E especialmente aquele tempo que você pode sentar e aprender mais de Deus. E é isso que queremos fazer esta noite. Então, vamos nos colocar de joelhos primeiro e convidar a presença de Deus. Você vai orar. Nosso querido Pai Celestial, muito grato somos por mais uma vez termos o privilégio de sentar e ouvir a Tua Palavra em liberdade. E nós queremos pedir uma bênção especial sobre esta noite. A começar por nós, Senhor. Pelo nosso coração, a nossa mente. Limpa-nos, purifica-nos, perdoa-nos de todos os nossos pecados. Abre o nosso coração, a nossa mente, para receber a Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade e é viva. E que essa vida nos transforme, Senhor. Também oro pelos Teus instrumentos que estão aqui. Primeiro, nosso irmão Cameron, seja com ele que guia a sua mente, as suas palavras, para que não sejam as dele, mas as Tuas. E também esteja comigo, Senhor, que vou interpretar para que todos entendam claramente. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração do meu coração para nós nesta noite é que o Espírito de Deus possa pegar alguma coisa da minha experiência e ajudá-los também a entender. E eu também espero e ore que o Senhor permita que eu não chore. Porque o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a verdade é a verdade que quebrou meu coração e mudou completamente tudo na minha vida. E nessa manhã, não, não, essa manhã, não, Esta manhã estávamos falando como Cristo se tornou um com a humanidade. Emmanuel. Emmanuel. Deus conosco. Deus o Pai sendo o componente Deus nesse nome. E o componente nós nesse nome é Cristo, porque Ele se tornou nós. É Cristo, porque Ele se tornou nós. Algo que talvez é muito novo para muitos de vocês. Mas segurem-se nesse pensamento. Porque nesta noite vamos nos concentrar nesse pensamento. E vamos abordá-lo de forma muito pessoal. Então ao Cristo se tornar nós. E Deus vivendo nele uma vida perfeita. Deus viveu em nós uma vida perfeita. Agora, se nós, pela fé, acreditarmos que isto é um fato. E nos apegarmos a esta realidade. Meus amigos, Deus poderá nos preparar de forma muito rápida. Talvez isso pareça bom demais para ser verdade. Se você pensa que isto é bom demais para ser verdade. Então vai ser muito difícil para você acreditar no que eu vou compartilhar hoje. Mas deixe-me dizer-lhes, meus amigos. O amor de Deus parece ser bom demais para ser verdade. Porque o que Ele fez por nós Vai muito além da nossa imaginação. Eu quero começar esta noite com um testemunho que Alonso Jones compartilhou na Conferência de 1893. E Ele está compartilhando um testemunho de uma irmã na igreja. E no testemunho dela Há um resumo Da mensagem de 1888. E eu quero que vocês se lembrem deste testemunho. Porque se alguém diz estar ensinando a mensagem de 1888. E não estiver em harmonia com o testemunho desta irmã. Então, meus amigos. Vocês vão saber que não podem depender de mais ninguém. Para ensinar esta mensagem. Vocês precisam estudar por si mesmos. Vamos ler este testemunho. Vamos ler o testemunho. Uma irmã me contou, não faz muito tempo, Que antes daquela ocasião, Quatro anos atrás, Ela estava se lamentando de seu estado. E se perguntando como seria possível chegar àquele tempo em que o Senhor haveria de voltar. Se ele tinha que esperar seu povo estar pronto para encontrá-lo. Sabemos como ela estava se sentindo? Com certeza. Nós vemos onde estamos na história do mundo. E olhamos para nós. E olhamos para nós. E pensamos. Como que nós vamos estar prontos? Então, eu quero que nós continuemos neste testemunho. Pois, disse ela, Que no ritmo em que ela estava, E isso que ela trabalhava tão duro quanto qualquer outro no mundo, Pensava ela, Viu que não estava progredindo suficientemente rápido Para trazer o Senhor em um prazo que fosse razoável. E que ela não conseguia compreender como é que o Senhor viria. Sim, nós conhecemos o sentimento. Nós olhamos para nós mesmos e pensamos, Eu nunca vou ficar pronto. Certo? Especialmente depois de muitos anos na igreja, E ainda não temos alcançado o padrão onde sabemos que precisamos estar. Especialmente depois de muitos anos na igreja, E ainda não alcançamos o padrão onde deveríamos estar. Continue. Ela estava incomodada sobre o assunto. Mas ela disse que quando o pessoal da igreja dela voltou de Mineápolis para casa, Eles disseram, A justiça do Senhor é uma dádiva. Nós temos a justiça de Cristo como um presente, E nós podemos ter a justiça agora. Essa, meus amigos, é a realidade. Essa, meus amigos, é a realidade. O bem que nós precisamos, Deus está esperando para nos dar como um presente. E nós podemos ter isso agora. Então, o que ela disse? Então, o que ela disse? Oh, ela disse, Isto me deixou feliz. Isto trouxe-me luz. Aí então eu pude ver como o Senhor poderia vir muito em breve. Quando Ele mesmo nos der Sua vestimenta, Seu manto de justiça, Seu caráter, Que nos sirva para o tempo do juízo E para o tempo de angústia. Assim consegui ver Como Ele podia vir tão logo quanto Ele quisesse. E, disse ela, Isso me deixou tão feliz. E eu estou feliz desde então. Amém, meus amigos. Temos que ser animados por esse testemunho. Porque tudo o que nós precisamos Para estar prontos para a segunda vinda de Jesus Cristo, Ou tudo o que precisamos Para dar o alto clamor, O próprio Deus proverá. Ele nos dará as vestimentas Para o nosso caráter. E o que é o vestimenta, a vestimenta? Você se lembra? E quais são essas vestimentas? Vocês se lembram? O que Deus está procurando nesse juízo investigativo? A vida de Jesus Cristo na nossa vida. Isso foi o que lemos antes. E aqui, Essa mulher que estava tão estressada, O fardo caiu de si. E se nós confiarmos em Deus, Ele nos fará prontos. E Alonzo Jones continua. Agora, isso ainda hoje faz sentido. Você sabe que todos nós estivemos nesta mesma situação. Aquele momento quando nos sentamos e choramos, Porque não conseguíamos nos sair tão bem, A ponto de satisfazer nossa própria estimativa Do que é fazer o certo. E como estávamos esperando que o Senhor voltasse logo, Temíamos diante da possibilidade De estar prestes a acontecer. Pois, como é que estaríamos prontos? É como se essa mulher vivesse na nossa geração. E ela encontrou a resposta. Ela encontrou esperança. Quantos Adventistas hoje lutam com os mesmos pensamentos que ela? E eles não têm a resposta. Você terá a resposta para dar a eles? Você vai sair desse congresso E terá a resposta para eles? A justiça Uma vida perfeita Listo Pronto Uma dádiva E quando algo é um presente, meus amigos, o que você tem que fazer? Aceitar Aceitar Mas de alguma forma nós pensamos que temos que fazer alguma coisa para receber o que Deus tem para nós? Meus amigos, Tudo o que nós fazemos está contaminado pelo pecado. Mesmo que tivermos um desejo por Deus Mesmo que tivermos um desejo por Deus Isso vem dele Isso vem dele Isso vem dele Qualquer boa obra que possamos fazer É só ele que pode fazer em nós Uma dádiva Uma dádiva Tudo o que precisamos fazer Tudo o que precisamos fazer É aceitar Agora, eu não vou falar agora sobre como aceitar Agora, eu não vou falar agora sobre como aceitar Mas eu quero falar mais sobre a dádiva Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 Pois pela graça sois salvos por meio da fé Isso não é de vós mesmos Isso é o dom de Deus Não de obras para que nenhum homem se glorie Porque somos feitura sua Criados em Cristo Jesus para as boas obras As quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas Diz ali que Deus deixou essas boas obras Outras traduções dizem que Deus preparou essas boas obras E a palavra preparou é mais próxima do significado Significado no original Nós somos obra de Deus Criado em Cristo Jesus para as boas obras Que Deus já tinha preparado Que Deus já tinha preparado Para andarmos nelas Essa palavra preparar Está no passado, preparou Essas boas obras nas quais temos que andar Deus já tinha preparado Onde? Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Uma declaração de Ellen White Fé e obras Quem procura alcançar o céu Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras Guardando a lei Tenta uma impossibilidade Não pode o homem salvar-se sem a obediência Mas suas obras não devem provir de si mesmo Cristo deve operar nele o querer e o efetuar Segundo sua boa vontade Tudo o que o homem pode fazer sem Cristo É poluído pelo egoísmo e pecado Mas aquilo que é operado pela fé É aceitável a Deus Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo A alma faz progresso Nós já lemos a maioria dessa declaração antes Nós não podemos ser salvos sem a obediência Mas as obras não devem ser nossas Cristo tem que operar em nós o querer e o efetuar O que nós precisamos é uma vida Filled com Cristo O que nós precisamos é uma vida Cheia do fazer o correto Que vem de Deus Agora prestem atenção na última parte desse parágrafo Olhando para Jesus Autor e consumador de nossa fé Podemos prosseguir de força em força De vitória em vitória Pois por meio de Cristo A graça de Deus operou Nossa salvação completa Deus o que? O que que diz ali de Deus? Passar ou presente ou futuro? Passar ou presente ou futuro? Passar ou past tense? Passar ou passado não é? Vocês percebem aqui que Ellen White está nessa declaração falando exatamente do que falamos E lemos em Efésios 2.10 Que Deus já preparou aquilo que precisamos E o que é que precisamos? Uma vida cheia do fazer o certo que é de Deus E isso já foi preparado para nós E isso já foi preparado para nós E isso já foi preparado para nós E isso é por isso que o testemunho de 1888 Por isso que o testemunho de 1888 Diz que é uma dádiva E quando nós recebemos Deus pode voltar e nos levar para o lar Tudo o que nós precisamos Está ali em Jesus Cristo Tudo o que nós precisamos Está ali em Jesus Cristo E nós lemos isso em Filipenses capítulo 4 versículo 19 Que Deus suprirá todas as nossas necessidades por Jesus Cristo Precisamos de uma vida cheia do fazer o certo que é de Deus E isso está ali na vida de Jesus Cristo Então como nós podemos receber esse dom? Sim Revelation chapter 3 verse 20 Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Virei a ele e cearei com ele e ele comigo Por que ele está batendo? Por que? Porque nós achamos que já temos tudo o que precisamos Ele está do lado de fora Porque nós não achamos que precisamos dele Jesus ele é apenas um tutorial no YouTube Um exemplo E nós tentamos copiar E quando falhamos Ah ali ele está na cruz Então vamos voltar para o tutorial Então vamos voltar para o tutorial Agora para a cruz De volta para o tutorial E onde está Jesus? Fora Tocando Porque nós não achamos que precisamos dele Porque nós não achamos que precisamos dele Estamos ricos Enriquecidos e não temos necessidade de nada Achamos que nosso conhecimento Nosso conhecimento das doutrinas e das profecias Sou vegetariano Sou vegano Sou vegetariano Sou vegano Vivo no campo Guardo o sábado Leio os escritos de Ellen White Etc, 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 etc Etc, etc, etc Nós achamos que aquilo que temos e o que somos é o suficiente Mas alguns de nós Teremos que passar por uma experiência muito chocante Quando Deus nos despertar para a nossa realidade É melhor simplesmente acreditar no que Ele diz Em vez de aprender pela experiência Então aqui está Cristo batendo na porta do nosso coração Ele está batendo ali na porta da igreja Ou ele está batendo na porta do seu coração individualmente? Individualmente E nós temos que nos lembrar disso Que Cristo está batendo nos nossos corpos individualmente Que Cristo está batendo no coração de cada um de nós Gospel Workers, page 472 Obreiros evangélicos Página 472 I've got the reference wrong Há o perigo de não tornar os ensinamentos de Cristo uma questão pessoal De não recebê-los como se fossem dirigidos a nós pessoalmente Em suas palavras de instrução Jesus se refere a mim Nós temos que considerar A palavra de Deus de forma mais pessoal João capítulo 3 verso 16 Porque Deus amou o mundo tanto A me Ao me Hold on I just changed God so loved me That he gave his son Sim, sim Ele me amou tanto Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Deus me amou tanto Que deu o filho dele para quem? Me Para mim Steps to Christ Caminho a Cristo Ops Yeah As relações entre Deus E cada pessoa são tão particulares e íntimas Como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado seu bem amado filho Quando Deus deu o seu filho para a humanidade Ele deu o seu filho para cada um de nós individualmente Ele deu o seu filho para cada um de nós individualmente Eu vou repetir Quando Deus deu o seu filho para a humanidade Ele deu para cada um de nós individualmente E aqui está uma citação que nós lemos antes do desejado de todas as nações Falava como uma pessoa familiarizada com o céu Conscia de suas relações com Deus E todavia reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana Sua unidade com quem? Com cada um de nós individualmente Com cada um de nós individualmente E o que unidade quer dizer? O que significa? Um É por isso que Mateus 25, 40 Diz o que diz Quando Cristo fala daqueles que o visitaram na prisão Que o vestiram quando estava nu E eles falam E aí eles falam Mas quando nós fizemos isso para você? E o que é que o rei responde? Mateus 25, 40 Mateus 25, 40 E respondendo o rei lhes dirá Na verdade eu vos digo que Quando o fizestes ao menor destes meus irmãos A mim o fizestes Quando estavam fazendo isso a este indivíduo Estavam fazendo para Cristo Porque ele se tornou um com aquela pessoa Ele se tornou um com cada um de nós individualmente E quando nós ajudamos uns aos outros Estamos ajudando Jesus E quando falamos uns dos outros pelas costas Quando fofocamos sobre eles E quando estamos criticando-os Quando estamos os condenando Cristo sente isso Porque ele se tornou um com eles Se entendêssemos isso Nossos relacionamentos na igreja seriam muito diferentes Hebreus capítulo 4, versículo 15 Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas Porém um que em todos os pontos foi tentado Assim como nós Porém sem pecado Eu quero ler um comentário Eu quero ler um comentário de Alonzo Jones Sobre esse texto bíblico Prestem bem atenção No boletim da Conferência Geral 1893 Ele não pode ser tentado em todos os pontos como eu sou Para começar Ele não poderia sentir como eu sinto A menos que estivesse onde estou e como eu estou Em outras palavras Ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou E sentir como eu me sinto A menos que fosse eu mesmo novamente A palavra de Deus diz Em tudo semelhante a nós Talvez você vai ter que ler essa declaração de novo Quando assistir o vídeo Mas Jones está fazendo uma análise muito lógica De um análise de Hebreus capítulo 4, versículo 15 Mas Jones está fazendo uma análise muito lógica De Hebreus 4, versículo 15 Diz lá em Hebreus que Cristo foi tentado em todos os pontos como nós somos Mas lembra que nós devemos considerar a palavra de Deus como Algo que fala a nós individualmente Suas tentações são diferentes das minhas E o que Jones identifica aqui É que Cristo não pode ser tentado em todos os pontos como nós somos A menos que Ele seja em todos os pontos como nós somos A menos que Ele seja em todos os pontos como nós Ele não pode se sentir como nós Ele não pode se sentir como nós A menos que Ele esteja onde nós estamos e da forma que estamos Onde você está agora Onde você está agora Estamos todos aqui agora Então nós temos a tentação de pensar que o texto fala só de forma geral Meus amigos, ao sairmos do Congresso Vocês estarão em outro lugar E vão se sentir diferentes uns dos outros Uns estarão em um lugar Outros em outro Lutando com diferentes tentações Se Cristo foi tentado em todos os pontos como nós Se Cristo foi tentado em todos os pontos como nós Então Ele tem que ser um conosco hoje Nas nossas experiências Um conosco individualmente Onde nós estamos E da forma que estamos Porque todos somos diferentes Todos somos tentados de formas diferentes Então nós temos que entender a unidade de Cristo de uma forma pessoal Um Jesus Cristo Jesus Cristo Que sofreu algo semelhante ao que sofremos Isso não é suficiente Um Jesus Cristo que foi tentado de forma semelhante à nossa Mas não da mesma forma Não é suficiente Ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou E se sentir como eu me sinto A menos que Ele fosse eu novamente Sinais dos tempos De Alan White Deveria ser para nós Um motivo de contínua gratidão e regozijo O fato de Jesus conhecer nossa fraqueza E estar familiarizado com nossas tentações Temos o hábito excessivo Temos o hábito excessivo De pensar que o Filho de Deus Era um ser tão inteiramente exaltado Acima de nós Que é impossível para Ele Entrar em nossas provações e tentações E que Ele não pode se compadecer De nossas fraquezas e fragilidades Isso acontece porque não levamos em conta O fato de sua unidade com a humanidade Por isso que nos sentimos tão sozinhos Por isso que nos sentimos como Ninguém me entende Porque pensamos Que Cristo está ali nada mais Do que um exemplo Se você pensa que Jesus Cristo é só um exemplo Você viverá uma vida muito solitária Mas Deus me amou tanto Deus te amou tanto Que Ele não te deixou sozinho Nas suas lutas Nas suas tentações E em toda a dor que você sente No seu coração Ele enviou o seu Filho Para estar com você Para sentir o mesmo que você Vocês gostariam de saber Qual é a minha declaração preferida Em todos os escritos de Ellen White Talvez depois de hoje à noite Será também a sua preferida A página 340 do Desejado De todas as nações Em meio de todas as nossas provações Temos um infalível ajudador Não nos deixa lutar sozinhos Com a tentação Combater o mal E ser afinal esmagados Ao peso dos fardos e das dores Agora ouça Conquanto se acha agora oculto Aos olhos mortais O ouvido da fé Pode lhe ouvir a voz Dizendo Não temas Eu estou contigo Suportei as vossas dores Experimentei as vossas lutas Enfrentei as vossas tentações Conheço as vossas lágrimas Também eu chorei Aqueles pesares Demasiado profundos Para serem desafogados Em algum ouvido humano Eu os conheço Não penseis que estáis Perdidos e abandonados Ainda que vossa dor Não encontre eco Em nenhum coração na terra Olhai para mim E vivei Amém Ele diz Do not be afraid Ele diz Não temas I am with you Eu estou com você Not over there As an example Não lá como um exemplo Not just over there As a substitute Não lá só como um substituto Mas onde você está Um com você Isso quer dizer que o próprio sistema nervoso dele está conectado com o seu Ele sente o que sentimos Ele diz Eu senti a sua dor E lembra que Jesus significa eu Ele está falando conosco individualmente E ele está dizendo que eu passei pelas suas dores Meus amigos Meus amigos Quando você pensava que estava sozinho Você não estava Cristo estava ali com você Eu experimentei as suas lutas Problemas Problemas na família Problemas na família Problemas no trabalho Problemas no trabalho Problemas com adicção Problemas com vício Problemas com Qualquer coisa que você disser Ele sofreu com você Ele lutou com isso Junto com você E se você deixá-lo Se você abrir essa porta Ele vai entrar e te dar a vitória Ele diz Ele diz Eu passei pelas suas tentações Ele falou Eu passei pelas suas tentações Isso é algo muito pessoal, não é? Porque cada um de nós é tentado de formas diferentes Talvez você seja tentado com coisas que eu não sou tentado Mas tem coisas que me tentam que você nem perceberia Cristo Um Conosco Em todas as nossas experiências Ele diz Eu conheço as suas lágrimas Eu também chorei Ele fala Eu conheço as suas lágrimas Eu também chorei Porque quando você estava chorando Ele também estava chorando E por que você estava chorando? Pela mesma dor no coração que ele também estava chorando Porque ele sente o mesmo que nós Nas nossas experiências Todas As dores que são tão profundas Para falar Para qualquer ouvido humano Eu sei Problemas entre Marido e mulher Que não vale nem a pena tentar falar sobre Porque O outro não vai compreender Mas Deus Cristo Entende Porque Cristo É um conosco Ele conhece Aquelas dores Que são tão profundas Para falar com alguém Ele conhece Porque ele as sente Meus amigos Tantas vezes Nos ajoelhamos E falamos Deus Eu me sinto Eu me sinto Assim 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 Nós não temos Que falar Para Deus Como nós nos sentimos Quando eu me ajoelho E eu sinto Uma frustração Tão grande Na minha experiência Eu falo Eu falo Deus Estou muito feliz Porque o Senhor Sabe Como eu me sinto Agora E eu digo Para vocês Meus amigos Quando eu reconheço Quando eu reconheço A presença De Deus Comigo Nas minhas experiências Que eu não estou só Que ele entende Como eu me sinto Porque ele está sentindo Aquele sentimento Vai embora Porque o meu Pai É um Com o meu Jesus E ele tem a solução Para tudo E se ele sabe Como eu me sinto Então ele fará Tudo o que pode Para me fazer Fazer me sentir melhor Meus amigos Temos Um Jesus Que está mais próximo Do que podemos imaginar Nunca estamos sozinhos Nas nossas experiências Eu lembro Quando eu estava Passando por algo Muito difícil Na minha vida E um irmão Da igreja Vem para mim E ele disse Foi o pastor Na verdade E ele disse Irmão Tenha bom ânimo Eu sei o que você está passando Porque eu passei Por algo semelhante E eu falei Obrigado meu irmão E aí eu saí Dali Eu falei Para mim mesmo Você não faz ideia Do que eu estou passando Porque você não é eu Outro irmão Veio para mim E falou Cameron Eu estou muito feliz Porque eu não sou você Porque eu iria odiar Passar pelo que você está passando Agora E aí meus amigos Pela palavra de Deus Preciosa Deus disse para mim Eu sei o que você está passando Eu sei o que você está passando Porque eu sou um com você Eu sinto o que você está sentindo Quando estamos chorando Por termos perdido Um ente querido Ele chora Porque ele se sente Como Tendo perdido Alguém querido Quando você chora Porque seus filhos Estão se metendo Com coisas Que não deviam Jesus chora Com você E ele Sinta Como Seus filhos Estão se metendo Com coisas Que não deviam Com Jesus Chora Com você E se sente Também como Essas crianças Que estão Se metendo Em coisas Que não devem E quando você está chorando Por causa de algum grave pecado Que cometeu E você se sente tão mal Você se odeia Pelo que você fez E você sente Esse fardo pesado De condenação Cristo sente o mesmo Ele se sente Como se fosse Ele Quem tivesse Cometido o pecado Ele não cometeu Nós cometemos Mas ele entrou Na nossa experiência E sofre Conosco As consequências Quando eu estava Passando por esse momento Difícil na minha vida Eu achava que não tinha esperança Para mim Eu tinha Cavado um buraco Para mim mesmo E eu estava ali no fundo Não tinha como sair E ali eu via O raio O trovão E a retribuição Da ira de Deus Eu não tinha desculpa Para o que eu tinha feito E eu só esperei Para pagar o preço Então eu olho Para o meu lado Lá no fundo do poço E eu vejo Jesus Cristo Comigo Comigo Ali no fundo Do poço Que eu cavei O que ele estava fazendo lá Ele não devia estar ali Ele não fez nada errado Mas ele estava ali Comigo Sofrendo toda essa condenação Todo esse arrependimento Eu fiquei muito bravo com ele Como assim? Sai daqui Não é a sua culpa Por que você está aqui? Você não tem que sofrer E ele me disse Eu não vou sair daqui Eu vou ficar aqui com você E mesmo que tiver que morrer Eu morro com você Meus amigos Tem ainda mais Que Cristo fez por nós Porque a lei de Deus Exige uma vida perfeita Do indivíduo Quer uma vida perfeita Do Cameron Quer uma vida perfeita Do Cameron E eu dei Então uma vida Pecaminosa E a lei de Deus diz Cameron Você precisa morrer Mas Jesus Cristo Se tornou um comigo Então ele se mete Na frente da lei E diz para a lei Eu sou o Cameron Eu sofrerei a consequência E ele Sofre a ira do Senhor Nosso Deus O que amigo Nós temos em Cristo Ó que amigo Em Cristo Temos Temos que pensar Nele Mais do que pensamos Uma citação De Martim Lutero Do seu comentário Sobre Gálatas A fé deve Portanto Ser puramente Ensinada A saber Que você está Tão inteiramente Unido a Cristo Que ele e você São feitos Como se fossem Uma só pessoa De modo que você Pode dizer Corajosamente Agora sou um Com Cristo Ou seja A justiça A vitória E a vida de Cristo São minhas E ainda Cristo pode dizer Eu sou aquele Pecador Isto é Seus pecados E sua morte São meus Porque ele Está unido A mim E eu A ele Pois Pela fé Somos unidos De tal forma Que nos tornamos Membros De seu corpo De sua carne E de seus ossos O centro Do evangelho O centro Do evangelho Cristo Um Conosco E ele Pega A nossa vida Suja E pecaminosa Sobre si E ele Fica diante Da lei E diz Fui eu Que fiz isso E nos dá Então A sua vida E a vida De Deus Olha A lei De Deus Olha pra nós Como se nunca Tivéssemos Pecado Meus amigos Isso não é justo Pense nisso Toda vez que eu falo Senhor por favor Me perdoa O que Deus Tem que fazer Para isso Ele tem que colocar Aquele pecado Sobre o seu filho E quando O pai De família Pegava aquele Pequeno cordeiro E levava Para o santuário Para sacrificá-lo O que é que tinha Que acontecer Com aquele Cordeirinho E ao pai Providenciar o filho Como nosso Sacrifício In a sense The father Is But we do it Not him We Are the cause Of Christ Death E Como O pai Executando Aquilo Sobre ele E nós Somos a Causa Da sua Morte Deus Deus Amou Tanto Que Ele Estava Disposto A enviar O seu filho Ali no Poço Do pecado Conosco Não só Tomar Tomar Sobre si Morrer Por eles Mas Para sofrer Conosco Todas as Outras Consequências Dos nossos Pecados Isso Isso Não É Justo Ele Não Fez Nada Errado Mas Ele Ainda Sofre Conosco Ele Escolheu Fazer Isso E o que Nós Fazemos? Eu estou Tão Sozinho Ninguém Me Entende Deus Está Tão Longe Me Abandonou Acordem Amigos Acordem Vocês Não Estão Sozinhos Deus Não Os Abandonou Ele Está Com Vocês Em Todas As Suas Experiências Você Nunca Está Sozinho Deus Entende Cristo Entende Uma Declaração De John Bunyan O Senhor Também Me Conduziu Ao Mistério Da União Com O Filho De Deus Para Que Eu Fosse Unido A Ele Para Que Eu Fosse Carne De Sua Carne E Osso Do Seu Osso Por Isso Também Minha Fé Nele Como Minha Justiça Foi Mais Confirmada Para Min Pois Se Eu E Ele Éramos Um Então Sua Justiça Era Minha Seus Méritos Eram Meus Sua Vitória Também Era Minha Agora Eu Podia Me Ver No céu E Na terra Ao Mesmo Tempo Esse É O Evangelho Que Precisamos Mas Tem Sido Escondido De Nós Todos Esses Anos E Por Causa Não Por Causa Que Não Conhecíamos Nos Solt So Alone Nos Sentimos Tão Sozinhos Nas Nossas Experiências Pensávamos Que Tínhamos Que Fazer Alguma Grande Obra Para Estarmos Próximos De Deus Quando Ele Já Tinha Se Aproximado De Nós Só Quero Fazer Um Pequeno Esclarecimento Casamento Falamos Da Unidade De Cristo Conosco Estamos Falando Como Que Num Casamento Na Verdade O Casamento É Um Símbolo Imperfeito Da Unidade Que Devemos Experimentar Com Cristo Duas Duas Pessoas Unidas Em Um Compartilhando As Experiências Da Vida Mas Duas Personalidades Duas Individualidades Declaração De Declaração De Ellen White A Unidade Que Existe Entre Cristo E Seus Discípulos Não Destrói A Personalidade De Nenhum Deles Em Mente Em Propósito Em Caráter Eles São Um Mas Não Em Pessoa Nós Não Tornamos Cristo Porque Ele É Um Conosco E Cristo Não Perde A Sua Individualidade Mas Como Nós Podemos Ser Assim Tão Unidos Que Somos Um Em Todas As Experiências É Um Mistério E Não Me Importa Como Isso É Possível Eu Só Quero Experimentar Isso E Estou Só Aqui Hoje Porque Eu Encontrei Cristo No Meu Poço Não Havia Luz No Fim Do Meu Túnel Não Havia Esperança Para Mim Mas Cristo Estava Lá Sofrendo O Que Eu Estava Sofrendo E Eu Entendo Talvez Alguns De Vocês Estejam Pensando Como Eu Posso Tornar Isso A Minha Experiência Eu Vou Deixar Você Estudar Por Você Mesmo Mas Talvez Agora Podemos Entender Melhor Como A Justiça De Deus Podem Estar Na Vida Pode Estar Na Nossa Própria Vida João Capítulo 15 Verses 4 And 5 We are Nearly Finished João Capítulo 15 4 Estamos Quase Terminando Permanecei Em Mim E Eu Em Vós Como O Ramo Não Pode Dar Fruto Por Si Mesmo A Não Ser Que Permaneça Na Videira Assim Também Vós Não Podeis A Não Ser Que Permaneçais Em Mim Eu Sou A Videira Vós Sois Os Ramos Quem Permanece Em Mim E Eu Nele Esse Dá Muito Fruto Porque Sem Mim Nada Podeis Fazer Sem Cristo Não Podemos Fazer Nada Bom Mas O Que Ele Traz Na Nossa Vida O Fazer O Correto Que Pertence Ao Pai Essa Ilustração Da Videira E Dos Ramos É Ótima É Uma Ilustração Muito Básica A Videira Não Tem Vida Em Si Mesma Se Você Tirar Ela Do Solo O Que Acontece Morre Então Cristo Recebia Sua Vida Do Pai Ele Estava No Seio Do Seu Pai A Bíblia Diz E Vida Que O Divino Recebe Vai Até Os Ramos Se Você Cortar O Ramo Ele Vai Viver Morrerá Tudo Tudo Na Planta Depende Da Vida Que Vem De Onde Ela Está Ali Enraizada Então Jesus Cristo Se Tornou Um Conosco E Ele Dependia Do Pai Para Providenciar Para Mim Vida E Vida Justa Agora Se Nós Aceitarmos A Nossa União Com Jesus Cristo Então Essa Mesma Vida Divina Que Está Recebendo A Mesma Vida Que Cristo Está Recebendo Do Pai Nós Recebemos Se Tornará Nossa Mas Temos Que Ter Uma Conexão Consciente Com Jesus Cristo E Como Nós Conseguimos Isso Cristo Nos Diz Coma A Minha Carne Beba Do Meu Sangue Estude A Sua Palavra E Quando Você Estiver Lendo Da Sua Vida Lembre-se Que Você Está Lendo Da Vida Que Deus Preparou Para Você Torne Ela Sua Quando Você Ler Sobre A Vida De Cristo Diga Deus Preparou Essa Vida E Deus Preparou Essa Vida Para Mim Quando Você Vê Ele Sendo Paciente Com As Crianças E Você É Tentado A Ficar Impaciente Com As Crianças Senhor Senhor O Senhor Já Foi Paciente Em Cristo Por Por Viva Essa Realidade Agora Lembre-se Ele Já Preparou As Obras Que Nós Precisamos Cristo Já Passou As Experiências Que Precisamos Para Passar Cristo Já Passou Pelas Experiências Que Temos Que Passar Como Não Sei Não Me Importo Eu Só Quero A Realidade Disso Temos Que Comer Por Nós Mesmos E Quando Nós Comemos O Alimento Ele Se Torna Parte De Nós Quando Estudamos A Palavra De Deus A Palavra Que Se Fez Carne É Uma Comigo Pai Por Favor Me Dê Essa Vida E Me Prepare E Só Mais Um Texto Das Escrituras Para Fechar 2 Coríntios 3 18 Mas Todos Nós Com a Face Descoberta Contemplando Como Em um Espelho A Glória Do Senhor Somos Transformados Na Mesma Imagem De Glória Em Glória Como Pelo Espírito Do Senhor Agora Tendo Removido O Véu Da Incredulidade Da Nossa Face Olhando A Glória De Deus Onde? No Espelho O que Você Vê Quando Olha No Espelho Você Mesmo Quando Estamos Vendo A Vida De Jesus Cristo Estamos Olhando A Vida Daquele Que Se Tornou Nós E Se Continuarmos Olhando Para Essa Vida Estudando Essa Vida Consciente Que Essa Vida É Nossa Consciente De Que Essa Vida É A Nossa Vida Nós Seremos Transformados Na Mesma Imagem Meus Amigos Deus Só quer Que Nós Aceitemos O Presente Que Ele Nos Ajude A Aceitá É A Minha Oração Amém Vamos Nos Colocar De Joelhos Mais Uma Vez Oh Father Nosso Pai Tu És O Nosso Pai Amado Tens Feito Tanto Por Nós Mais Do Que Imaginamos É Muito Difícil Acreditar Porque É Bom Demais Para Ser Verdade Mas Ajuda-nos A Crer Pai Porque Não Queremos Mais Estar Sós Não Queremos Pensar Que Ninguém Entende Porque Agora Estamos Entendendo Que Estás Bem Aqui O Teu Filho Está Bem Aqui E Pelo Teu Filho Sabes Como Nos Sentimos Não Podemos Entender O Teu Amor Como Poder Passe Seu Único Filho Amado Dando Ele Para Nós Sabendo O Que Nós Faríamos Com Ele Porque O Que Fazemos Para Nós Mesmos Fazemos Também Para Ele Sofre As Consequências De As Decisions Ele Sofre As Consequências Das Nossas Decisões E Então Ele Está Disposto A Receber A Punição Sobre Si Pai Que O Senhor Prover O Teu Filho Para Nós Fazermos Isso Com Ele Que Amor É Esse Perdoa-nos Por Duvidar Do Teu Amor Temos Vergonha De Nós Mesmos Pai Abre Nossos Olhos Ajuda-nos A Perceber O Que Realmente Fizeste Por Nós Ajuda-nos A Crer Para Que Saibamos A Realidade Dessas Coisas Pela Experiência Nossa Pai Nossas Palavras Nunca Poderão Expressar Nossa Gratidão E Eu Sei Que O Que Eu Compartilhei Nessa Noite É Novo Para A Maioria Das Pessoas Aqui Eu Coloco Eles Nas Tuas Mãos E Ao Passarem Por Tempos Escuros Que Teus Espíritos Lembre Daquilo Que Ouviram Hoje E Que Possam Encontrar Jesus Na Sua Experiência Que Possam Encontrar O Conforto Também Father I Cannot Give Someone Else My Experiência But I Pray That As I Have Done My Best To Share With Them This Night That One Day They Will Be To Tell Me Que Um Dia Eles Possam Me Dizer Now I Know What You Were Talking About And This Is Absolutely Amazing Father We Will Now Go To Our Rooms And We Will Go To Sleep Please May You Come With Us Continue To Speak To Us Continue A Falar Conosco Pedimos Essas Coisas Em Nome De Jesus Am 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 E a G Juntos Avançaremos A Views T G Are